Oi gente, vim aqui no supermarketing e eu estou agora aqui esperando o ônibus sair. Algumas coisas estão na promoção, mas outras eu acho que de semana passada para hoje já aumentou. Da semana passada para essa semana, tem coisa que já aumentou. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, gente, olha. Bigode. Gente. Desculpa. Eu tava com sede. Deixa eu falar aqui com vocês. Como vocês sabem, eu sempre compro no supermarket, eu não filmei porque eu estava com música, música alto. E eu vou mostrar pra vocês, tá, gente, que eu comprei. E aí, pessoal, eu comprei umas coisinhas e o meu filho, quando vem da escola, vai trazer mistura. Porque, pra me ajudar a dividir o peso, sabe? Porque senão vai ficar muito pesado pra eu trazer sozinha. Ele ainda vai no sacolão e a mistura. Aí, eu vou mostrar pra vocês e ainda vai ficar faltando o restante das copas. Pra poder finalizar o vídeo, tá, gente? E, então, é isso. Desde já, eu já vou pedindo um joinha, já vou pedindo que vocês compartilhem pra me ajudar no crescimento do canal. Gente, vai me ajudar muito, muito, muito. Tá chegando muita gente nova no canal. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Olha, vocês que são novos inscritos, essas compras que eu faço não é mensal, gente. Eu faço por quinzena, faço semanal. Eu vou repondo outras coisas é que realmente acabou, tá? Aí, eu vou aproveitando promoções também. Sejam todos muito bem-vindos, meus inscritos. Quem não é inscrito que tá vendo pela primeira vez, gente, já dá logo um joinha, já se inscreve no canal. Que muita coisa boa tá por vir, em nome de Jesus. Então, meninas, tá aqui, ó. Peguei essa linguiça, tá 17,98 quilos. Aí, aqui deu 14,48 e 78. Quatro linguiçinhas calabresas. Aí, também aqui, ó, essa carne, essa charque, ponta de agulha. Deu 25,12. O quilo tá 29,90. Aqui, gente, a salsicha. Aqui, o quilo, ó, salsicha perdigão. O quilo tá 13,98. Eu peguei 11,88. Deu, deixa eu ver quantas gramas. 850 gramas. Aqui, tem esse sacão, ó, de batata frita. Tem... Um quilo e 500. Tava na promoção. E esse pão de queijo, também tava na promoção. Tem um quilo aqui. Aí, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Fazendo um knife fry. Uma delícia, gente. Uma delícia. Olha, gente. Tá aqui a visão geral. Então, bora lá. Aqui, gente, é uma cera vermelha. Uma cera líquida. É, ó. Cera... Tá atrapalhando o flash. Deixa eu desligar aqui o flash. Ó. Brilho fácil. Cera líquida vermelha. Porque, como você sabe, gente, a minha casa é vermelhão. Então, tem que passar uma serinha. Aqui tem duas pedrinhas de vaso. Um creme dental. Porque eu já comprei dois semana passada. Aí, uma creme crack. Também tava na promoção. Esse papel toalha também tava na promoção, gente. Comprei essa abismaguinha, que é bem gostosinha. Comprei esse feijão... Esse feijão carioca. Ó. Tô com muita vontade de comer ele. Com aquela carne seca e linguiça. Ai, a boca chega e a gente dava. Glória a Deus. Comprei esse flocão. Semana passada eu fui lá. Não tinha desse. Aí, hoje, graças a Deus, tinha. Comprei mais uma farinha láctea. Nossa, é muito gostosinho. Mingauzinho de farinha láctea. Aqui, gente, tem queijo prato. Tá R$56,90 o quilo. Aí, peguei R$10,00. Deu R$192,00. Um menino de pipoca. Um leite condensado. Na promoção também. E um leite ninho. Então, gente. Essas comprinhas aqui. Olha, gente. Mostra aqui pra vocês, ó. Passa aqui devagarinho, tá? Pra vocês irem vendo o preço. A carne seca. Aí, vocês pausam aí, tá, gente? Ó, foram 20 itens. E o total foi R$173,60. Tá? E, gente. Teve também cenoura. É que eu já aguardei. A cenoura foi quatro e pouco no... Norte... Eu passei Norte Frutis pra comprar só... Só entrei pra comprar cenoura. Só que eu tô precisando de mais coisa. Ó, tava já na geladeira. Agora eu também dei. Já tirei um pedacinho pra fazer meu suco. Vou ver essas três aqui. Deu quatro e pouquinho aqui. Pronto, gente. Tá aqui, ó. Aqui tem... Esse plástico aqui... Tem dois sacos da poxa sobre poxa. E rasgou aqui, gente. Ó. Esse aqui deu... 20 e 35. Ó. Hoje, o quilo não foi de seis e pouco. Foi de 7 e 98. Porque hoje não é dia da promoção da poxa sobre poxa, gente. Hoje é sexta-feira. A promoção foi ontem. Ontem tava 6 e 98. Aí, aqui... Mais dois. Ó. Deixa eu ver quanto que deu isso aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver quanto que deu... Deixa eu ver quanto que tá... Deixa eu ver quanto que tá... Essa aqui, ó. Deu... Vinte e quatro e oitenta e três. Aqui só tenho... Uma coxa sobre coxa. Deu oito e sete... Oito e oitenta e seis. Né? Então, aqui é a misturinha de frango. A coxa sobre coxa. Aqui tem... Uma cebola. Ó, gente. Um tomate. Cebola. Um pimentão grande. E três batatas doces. Oi, gente! Então, meninas. Eu vou mostrar agora pra vocês o valor. Ó. Aquela cenoura que eu mostrei pra vocês. Foi dois e quarenta e um. Quatro reais é o preço do quilo. Quatro e quarenta e oito. Eu falei quatro e pouco, mas não. Aí... Agora. As coxas sobre coxa. É... É... E teve... Dois... O sal. Ai, eu não mostrei o sal, gente. Vinha eram dois quilos de sal, tá? Eu guardei. Vinha eram dois quilos de sal. O biscoitinho que meu filho já comeu. Aí, deu... Sessenta e um reais e setenta e um centavos. Tá? Eu esqueci do sal. Um eu já abri. E o outro tá guardadinho. Aí, agora dos legumes aqui, da batata doce, cebola, pimentão e tomate, deu onze... Onze... Onze e trinta e oito. Tá vendo, gente? Onze e trinta e oito. Tchau, gente. E deixa o like nesse vídeo porque, olha... Tá vendo? Deixa o like. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Dá minhas comprinhas, comprinhas da semana. Não, esse é o meu. Só o frango. Não, deixa aqui, né, gente? Ele quer... Comprei uma coxinha, dividi com ele, ele comeu dele e agora... Tá tendo sombra, né, pessoal? Deixa eu ver se tá melhor. Pronto. É... Não tá legal também, não. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver. Deu uma melhorada, né? Dessa baguncinha aqui, mas não reparem. Então, gente... Ele... Isso. É... As comprinhas agora de mistura dos legumes, né? Com verdura. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, deixa o like, compartilha. É... Sejam todos muito bem-vindos. Meus inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo também. Quem tá olhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já peço pra ir deixando o like, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!